Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é César Romão, sou escritor, palestrante. E eu recebi um gentil convite da Dica Literária, da Duvale TV, para falar de um dos meus livros aqui pra você. Vou falar então sobre o meu primeiro livro, lançado em 1991, ele chama-se A Semente de Deus. A Semente de Deus transformou-se num dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. Abriu a minha carreira literária, tanto aqui no Brasil, como para mais 51 países. Este livro hoje muda vidas em países como Itália, Rússia, Espanha, Alemanha e tantos outros. Então fica aí pra você a Dica Literária, da Duvale TV, A Semente de Deus. Aonde encontrar? Fácil. Você pode entrar lá no site da Amazon e você pode lê-lo em e-book ou em livro físico, como este aqui. Tá bom? E o físico hoje a Amazon entrega em três dias pra você. Olha, prazer imenso poder falar aqui na Dica Literária, da Duvale TV, sobre um dos meus títulos. Ao longo da carreira já escrevi 25 livros, este aqui é um deles. Você pode conhecer mais sobre a minha carreira literária, a minha carreira de palestras, lá no meu site, cesarromão.com.br. Um abraço.